O que você chegou até aqui é porque você foi impactado por alguma campanha, alguma post, alguma postagem que eu fiz pra você vir aqui pra assistir um pouco mais sobre a imersão presencial em Teresópolis. Antes de qualquer coisa, eu queria mostrar uma coisa pra você. Tá vendo essa mesa aqui? Essa mesa me custou, pra eu poder fazer essa mesa, 50 mil reais. Mas não é que a mesa custou 50 mil reais. É porque cada evento desse aqui que eu fui, eu tive que gastar pelo menos uns 5 mil reais pra eu estar lá. E é isso que eu tô falando pra você que você vai ganhar na imersão presencial em Teresópolis. Por quê? Porque eu vou compartilhar com você todos os aprendizados que eu tive em todos esses eventos que eu fui. Porque isso me trouxe bagagem, isso me trouxe resistência, isso me trouxe conhecimento. E isso que a gente tem que fazer pra poder participar dessa imersão. Esse é o nosso escritório. Aqui que nós vamos fazer a nossa imersão. E eu fiz isso aqui tudo com muito carinho pra você. Eu queria muito que você soubesse que você vai ter aqui uma experiência incrível. Por quê? Porque a gente aqui fomenta crescimento das empresas. A gente aqui fomenta cada dia mais ter mais resultados pros nossos clientes. E é isso que a gente tá buscando. Trazer uma mentoria, trazer uma imersão, trazer cursos e você vai ter direito a isso tudo. Vamos juntos? Então se você chegou até aqui, continua lendo a nossa carta de vendas aí. Você vai entender como que a gente vai trabalhar. E o que a gente vai ter nessa mentoria, o que a gente vai ter nessa imersão e a gente vai trabalhar junto. Vamos juntos? Um abraço. Seja feliz. Sucesso!